Olá, você sabia que devido a situações em que as pessoas se envolveram ilícitas na área sexual, essas pessoas podem estar tendo visitação noturna de espíritos imundos que vêm para ter relação sexual com elas, na forma masculina, íncubos, na forma feminina, íncubos, e você pode estar livre disso, você tem sonhos, depois você percebe que realmente o seu corpo foi tocado, não foi apenas um sonho, foi algo que aconteceu ali como se fosse um sonho, você teve uma visitação ali de espíritos que tocaram no seu corpo, você poderá quebrar essa maldição sobre a sua vida, primeiramente, listando todas as situações em que você tem envolvimentos de relações sexuais fora do casamento, relações sexuais ilícitas, que você usou o teu corpo que foi criado por Deus como o tempo do Espírito Santo, como diz a palavra que nós somos santuário de Deus, libertação do Espírito Santo, de forma pecaminosa, aí na área sexual, você poderá se arrepender, renunciar a cada um desses pecados, renunciar a cada parceiro ou parceira que você teve no passado, e declarar que você está livre, então, orando assim, Deus Pai, eu peço perdão por todas as minhas práticas pecaminosas nesta área sexual da minha vida, eu renuncio a cada uma delas, a cada uma das pessoas com as quais eu me liguei em qualquer tempo, e declaro que meu corpo está selado com o sangue de Jesus e é tempo do Espírito Santo, e não é o lugar para a visitação de espíritos e mundos de demônios, mas sim para o teu Espírito Santo. Então, renuncio àqueles que vieram no meu sonho, seja na forma masculina ou feminina, seja íncubos ou súcubos, e os mando embora com todo o mal causado para o local que Jesus determina para eles agora, eles se dirigem para lá e não volto mais, eu estou livre disso tudo e terei sempre sonhos proféticos em nome de Jesus. Faça isso, que Deus te abençoe grandemente e poderosamente em nome de Jesus, um grande abraço e até breve.